Olá, o Minuto AGU está no ar. A Advocacia Geral da União aderiu ao Concurso Nacional Unificado, que será realizado pelo Governo Federal em 2024. A adesão ao concurso unificado implicará em algumas vantagens para a instituição, como a redução de custos para a realização do processo seletivo, maior abrangência na aplicação das provas, o que possibilita uma maior quantidade de candidatos participem e mais agilidade no preenchimento das vagas e admissão dos servidores. O objetivo é preencher as 400 vagas já autorizadas para a área de apoio da instituição. Essas vagas serão distribuídas nas seguintes carreiras. Administrador, arquiteto, arquivista, analista técnico-administrativo, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico-psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. A previsão é que o edital do concurso unificado seja publicado até o final deste ano. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse nosso site e as nossas redes sociais. Até mais!